Dá o forte conquista ao que liga, estamos aqui na avenida Otávio Santos, essa avenida que é conhecida de Vitória da Conquista por conta das clínicas residentes nessa avenida, então todas as clínicas importantes aqui da cidade de Vitória da Conquista, elas estão situadas aqui na avenida Otávio Santos, uma avenida grande, uma avenida muito importante aqui dentro da cidade de Vitória da Conquista, subindo aqui dá acesso ao bairro Alto Maron, esquina aqui com a avenida Serqueira Campos, aqui a avenida Serqueira Campos, e aqui a avenida Otávio Santos, avenida muito importante aqui na nossa cidade, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, faça parte da família Pedal Forte Conquista, Mais um pequeno vídeo aqui, de uma das partes importantes da nossa cidade, hoje nós estamos aqui no centro de Vitória da Conquista, mais precisamente na avenida Otávio Santos, A avenida importante onde estão situadas os laboratórios e clínicas em todas as áreas da medicina aqui na nossa cidade de Vitória da Conquista, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, estamos juntos, é nóis, até a próxima, se Deus quiser.